Essa mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Está querendo me matar A gente briga, a gente rola Em minha cama ela chora Fica doida pra me amar Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando essa mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cachaça no caneco Pra se focar na solidão Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando essa mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cerveja no caneco Pra se focar na solidão Essa mulher é uma bandida Já bagunçou a minha vida Está querendo me matar A gente briga, a gente rola Em minha cama ela chora Fica doida pra me amar Ela é bandida, eu sei que é Ela é bandida, eu sei que é Eu tô amando essa mulher Eu tô maluco de paixão Eu passo a noite no boteco Bebo cerveja no caneco Pra se focar na solidão Eu tô maluco de paixão Eu tô maluco de paixão Eu tô maluco de paixão